Fala galera, trazendo uma mesa aí pra vocês com tampo de mármore aí embutido e aí nós estamos na fase do acabamento já, tava lixando né, passando aquele selador maroto agora pra deixar no talento pra depois a gente invernizar e tá na segunda mão de selador já vamos colocar ela pra fora aí pra finalizar a última lixada né, a lixa bem fininha mesmo pra ficar a superfície bem lisa, ficar com um pouco de aderência pro verniz né e aí a gente vem só tirando o finalzinho que falta, fazendo aquela limpeza porque não pode passar o verniz sem limpar antes e aí a gente começa a aplicação do verniz, primeira mão, chegou um cara aí né, não dá nada não primeira mão foi, primeira mão de verniz a gente tem que passar com bastante cautela, olha aí como é que ela ficou e já já a gente volta com a segunda mão meu filho, segunda mão então já voltamos com a segunda mão de verniz aí né, pra gente finalizar essa peça e aí estamos fazendo a aplicação, não vai tanto verniz que nem o outro aí a gente já tá limpando já lavando tudo e aí dá pra ver, é notável cara, muito notável a diferença e aí nós já voltamos com ela montada aí né galera, pra vocês verem, tampo de mármore e a madeira usada pra fazer essa mesa é cerejeira madeira cerejeira, uma madeira muito linda, acabamento muito bom, bem amarelinha